olá gente aqui é maristela da fazenda maristela e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena experiência que estou fazendo aqui para plantar banana é uma experiência porque aqui é um local que não tem muita chuva e como a maioria de vocês já devem saber banana gosta muito de muita água né e eu vou melhor dizer nós aqui gostamos muito de banana então é aqui essa experiência é uma procura de como poder plantar banana de uma forma mais é sustentável para a gente com pouco com pouca água e a ideia é que vou mostrar essa construção que eu estou fazendo o que eu já fiz mas vou mostrar vocês como eu como eu fiz tudo aqui feito até o material na maioria foi tudo aqui do quintal em exceção do sim de um pouco de cimento que eu usei mas essa construção é para fazer uso também do tipo do terreno que ainda eclive também tem muitas pedras e também aproveitar a construção oi aproveitando a construção que nós fizemos também nosso tanque de água aqui que é perto então eu vou mostrar para vocês a o todo o processo da construção e o resultado e aí Tchau, tchau 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 Bom gente, aqui é a nossa bacia Para plantar banana É uma bacia, eu falo bacia, né? Porque a aparência é mais uma bacia E como é que ela funciona? É uma experiência, mas o plano é esse Eu tentei impermeabilizar um pouco Não a impermeabilização 100% como fosse um tanque Mas para deter mais um pouco a água De maneira que quando a gente coloca a água aqui Ela já não penetra o solo e desça e vai embora da banana É para que ela fique aqui mais tempo Para que assim a banana possa tomar mais proveito dessa água Já que as raízes da banana, pelo que eu saiba, não são tão profundas Ela vai ficar mais como se fosse uma ilha Então, a ideia aqui é justamente de diminuir Que a, como é que se chama, a absorção da água no solo Ela vai continuar absorvendo Por quê? Essa aqui é um material É feito praticamente com Terra Ou uma terra bem argilosa Com um pouquinho de cimento Apenas Mas não é imperfeição Quer dizer, já com essa água que você está vendo aí É uma que já está aqui Já tem uns 3 a 4 dias E está dando o resultado que eu gostaria São dois compartimentos Esse foi o que eu fiz primeiro Esse aqui em seguida Certo? E por que essa divisão? Porque são dois pés de bananas que eu quero plantar aqui Que eu não quero deixar muitas bananas para ela Porque se você deixar, ela vai continuar Como se chama Enraizando mais outras e outras E você tem que deixar uma quantidade mínima De 2 a 3 pés de bananas por lugar Então, essa divisão justamente para elas não atrapalhar uma a outra Certo? E tudo isso é uma experiência Então, assim mesmo Eu achei que é uma ideia interessante Assim que eu estiver plantando Que estiver plantado direitinho aqui Eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês Mas de imediato Essa é a ideia Esses blocos que vocês estão vendo aqui Foi feito por mim também Que é uma espécie de adobe Certo? E Aqui é um outro ângulo Mostrando ela também Já está pronta Já está pronta para ser usada E daqui o que eu vou fazer com ela? Vou encher com terra E areia Uma terra misturada com areia Porque a nossa terra é tão argilosa Mas como a terra vai ficar agora bem molhadinha Ela não vai ficar tão dura E as raízes vão poder espalhar melhor E essa aqui é a minha ideia A minha esperança que dê certo E dando certo aí Eu posso fazer em outros lugares Que lugar para isso aqui nós temos bastante Também bastante Essa área declinada com essa elevação aqui É muito fácil de você molhar pela gravidade Bom gente É isso aí A ideia Assim que estiver com terra E com as bananas já plantadas Eu mostro para vocês E no futuro naturalmente também Com o resultado Se deu certo O desenvolvimento da banana Se ela vai dar bom cachos Espero que vocês gostem desse vídeo Se tiverem alguma pergunta A respeito da construção Ou de alguma outra coisa Vocês podem enviar aí Que respondo da maneira Melhor maneira que eu puder Tá Vai desculpando Às vezes a gente demora De postar um vídeo Porque Muito trabalho aqui E a gente fica envolvido no trabalho E o tempo é pouco É aquela ali É nosso próximo projeto Que vai ser um outro vídeo Bom É isso aí Finalizo aqui Com um pouco da nossa Vista Obrigado por ter assistido Até a próxima Tchau, tchau